Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Nós vamos hoje tratar de um julgamento do STJ que versou sobre a ação recisória fundada em prova nova, artigo 966, inciso 7º do CPC. O caso é esse que eu lhes apresento, a ação recisória 5195 do Rio de Janeiro, um julgado da primeira sessão do STJ, ministro Mauro Campo e meu Marques, a emenda está aqui, é extensa, como de costume eu vou inserir na descrição desse vídeo para que os senhores possam consultar, claro, além da consulta da página pública do STJ. Vou fazer um pequeno apanhado do contorno fático desse caso, depois a gente vai para o texto normativo que se aplica à hipótese para ver qual foi a conclusão do STJ. Na origem, nós tivemos uma primeira ação julgada improcedente, em desfavor, portanto, dos pedidos formulados pelo autor, que é o próprio autor da ação recisória. Esse autor era um servidor público, um auditor da fazenda, já aposentado. E aí ele foi a juízo em face do Estado-membro ao qual vinculado, pedindo a incorporação de uma gratificação, a RETAF, gratificação pelo regime especial de trabalho da administração fazendária. Então esse era o pleito da demanda originária. E a improcedência se deu, sob o fundamento do Estado-juiz, de que essa gratificação tem natureza jurídica de gratificação pró-labore, fazendo, ou gratificação próprio-terrém. Quer dizer, só faz jus ao recebimento dessa gratificação aqueles que estiverem em ativa na atividade, desempenhando as funções, e também, dentre aqueles que estão em ativa, aqueles que demonstrem que efetivamente exerceram esse trabalho adicional. Então é uma gratificação que remunera a mais aquele que presta um serviço a mais do que o padronizado lá pelo cargo. Então foi julgado improcedente porque ele já estava aposentado e não abarcaria todos os servidores, não abarcaria os inativos, evidentemente, porque não estão prestando serviço, e ainda aqueles que estão prestando serviço devem demonstrar que prestaram um serviço adicional. Então não há que se falar em equiparação dos vencimentos, porque teria essa natureza adicional. Muito que bem. Posteriormente ao trânsito em julgado, dessa primeira ação que foi julgada improcedente, contra os interesses desse servidor aposentado, foi esse, esse servidor obteve um documento novo. Então, meus amigos, após o trânsito em julgado, dessa sentença de improcedência, a parte teve conhecimento de um documento interno emitido pela gerência, pelo órgão público ao qual vinculado, no sentido de que essa gratificação, a tal da RETAF, era estendida para todos os servidores de categoria, indistintamente, sem fazer distinção em servidor da ativa e servidor inativo, sem fazer remissão, sem fazer esse descrime para a natureza prolabore facendo, somente para aqueles que estivessem exercendo a função adicional, que ela seria, portanto, concedida a todos, aos servidores, ao qual aquele sujeito se enquadrava. O que ele fez? Ele entrou com uma ação recisória alegando que esse documento seria considerado prova nova e com base no artigo 966, inciso 7, e seria apto a, por meio de uma ação recisória, reverter, reincindir aquela decisão anterior. Qual é a redação do artigo 966? Caput. A decisão de mérito, transitada em julgado, até aqui bateu, pode ser reincindida quando, inciso 7, quando obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova, cuja existência ignorava, ou de que não pôde fazer uso, capaz, essa prova por si só, de lhe assegurar um pronunciamento favorável. O STJ, meus amigos, aceitou o recebimento dessa ação recisória, admitiu essa ação recisória, porque entendeu que esse documento, ele era, sim, considerado uma prova nova. Quer dizer, prova nova é todo documento que propicia o manejo de uma ação recisória com base na prova nova. Prova nova é aquele documento que já existia antes da decisão reincindenda, uma decisão que transitou em julgado, mas que era ignorado pelo autor da ação, ele desconhecia. Ou então, mesmo que ele tivesse conhecimento da sua existência, ele tinha uma impossibilidade intransponível para fazer uso daquele documento. No caso, o autor desconhecia a existência desse documento. Então, prova nova não é aquela prova que é formada após o trânsito em julgado. É aquela prova que já existia antes do trânsito em julgado, e que o autor não fez uso por desconhecimento ou impossibilidade. Então, o STJ entendeu que a situação se amoldava ao 966, inciso 7. Então, a ação recisória foi admitida. No entanto, meus amigos, essa ação recisória foi jogada improcedente porque o STJ entendeu que o autor da recisória não demonstrou que o documento indicado como prova nova tivesse sido realmente ignorado, desde que fosse de desconhecimento ou que ele conhecia e houve uma impossibilidade de se juntar ao processo originário. E aí acaba incindindo aquela eficácia preclusiva da coisa julgada no sentido de sanar tudo que foi deduzido e tudo deduzível. Então, se ele não demonstrar que o documento existia e ele desconhecia ou, se não ficar provado que o documento existia, ele tinha conhecimento e por um fator alheio à sua vontade ele estava impossibilitado de juntar aos autos, ele não vai poder ter a rescisão do julgado. Percebam que a ação recisória foi admitida porque o STJ entendeu que a hipótese amoldava-se ao 966, inciso 7. O 966 prevê um rol exaustivo das causas que levam à ação recisória. A ação recisória é uma exceção à garantia da coisa julgada, da segurança jurídica, deve ter, portanto, uma interpretação restritiva. Então, já é uma vitória conseguir a admissibilidade da ação recisória. No entanto, no mérito, o STJ entendeu que ele não demonstrou essa impossibilidade ou não demonstrou que ele desconhecia a existência desse documento. desse documento, ok? Então, essas são as considerações que eu queria fazer com os senhores a respeito desse julgado do STJ. A gente fica por aqui. Mais uma remissão aí, ó, ao julgado, a ação recisória 5196, e a íntegra da emenda estará disponível para os senhores na descrição do vídeo, ok? Em breve, nós retornaremos com a análise de outros julgados relevantes, seja da ciência processual ou de algum outro tópico que nos interesse a todos, ok? Um abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.